O programa Viva Maria foi fundamental, eu conheci o programa Viva Maria ainda bebê, ainda criança, porque foi em 1986 e 7 e de lá pra cá eu sempre tive os microfones do programa Viva Maria, da nossa querida jornalista Mara Regia esses microfones sempre estiveram abertos pra que eu contasse a minha história, pra que eu tentasse alertar outras mulheres que vivem relações tóxicas, relações complexas e também pra conversar, dialogar com os homens, com as crianças e sempre tive os microfones abertos também pra nossa grande campanha de prevenção a queimaduras dia 6 de junho é o Dia Nacional do Queimado e a gente sempre faz campanhas nesse mês de junho aqui em Goiânia eu sou autora da Lei Junho Laranja, que trabalha essa temática nas escolas e na cidade como prevenir um acidente, como socorrer um acidente de queimaduras, como tratar uma vítima, pra onde conduzir então o programa Viva Maria tá na minha vida em todos os aspectos e também no aspecto do esporte, da educação física e pra mim é uma satisfação poder dizer que eu sou uma filha de Maria, filha do programa Viva Maria e que eu tenho total respeito por esse programa que leva informação, tem conteúdo que nos faz melhor e nos faz ter conhecimento das coisas. O conhecer, o entender daquele assunto, ele é fundamental pro desenvolvimento humano e isso é uma missão que o programa assumiu e que cumpre de maneira exemplar.